Ontem o Lula firmou um compromisso que é, assim, algo que tem um impacto total na vida das pessoas, que é de elevar a alíquota de isenção do imposto de renda, o Lula falou isso ontem, para 5 mil reais. É muito importante porque isso é um impacto na veia, na veia, dessa parcela da população, que é a parcela que gasta 100% do que ganha. Quem ganha até 5 mil reais, gasta 100% do que ganha, não sobra nada. Então qualquer coisa que você alivie é direto qualidade de vida, porque é direto consumo, é direto um frango que vai poder comprar que não está podendo comprar, é direto uma coisa para o filho que está precisando urgentemente, porque o filho, enfim, está ali, não está conseguindo se vestir direito às vezes, não está conseguindo se cuidar, é uma doença que tem. Então, esse é um compromisso do Lula muito importante porque ele é imediato no sentido do benefício que traz quando é implementado. Você não tem que esperar o impacto que vai ter na economia e aí o efeito indireto não ser direto. Então, um compromisso muito importante, muito importante de campanha e a gente tem que fazer isso chegar para as outras pessoas. Porque o Lula foi alguém que já foi eleito e já mostrou que cumpre compromisso de campanha. Bolsonaro fez um compromisso desse e não cumpriu durante todo o seu mandato.